O governo do estado lança para esse mês de outubro um projeto modelo envolvendo a força da gastronomia. Ele será aplicado em todo o estado de São Paulo. Em Marília está marcado para 10 de outubro. Confira. Cebola picadinha, alho, couve e abóbora. Ingrediente simples para um prato assinado pela chefe Morena Leite, reconhecida em todo o país. Um prato como esse com assinatura de uma chefe conhecida, você deve estar pensando, deve custar caro. Mas é exatamente o contrário. Isso faz parte do SP Gastronomia, um evento para promover a culinária do estado. Durante todo o mês de outubro haverá cursos, concursos e, claro, muita comida barata. E o bom prato, que serve almoço apenas a R$ 1,00, também é um dos restaurantes que fazem parte desse projeto. É um clássico da cozinha brasileira, carne seca tem de norte a sul. Eu quis trazer algo do meu dia a dia que tivesse a ver com a simplicidade, mas também tivesse a ver com essa coisa de uma cozinha confortável e que tivesse agilidade, né? Porque servir 2 mil pessoas em cada unidade, 100 mil pessoas no total, tinha que ser um prato com uma execução ágil. Para que tudo saia perfeito, 40 cozinheiros participaram de um workshop. Aprenderam item por item. O Taylan, que já é cozinheiro há seis anos, é um deles. Para mim foi uma honra aprender com ela e estamos aí. Acredito que o pessoal vai gostar bastante também, os clientes. O prato assinado pela Morena estará disponível no dia 16 de outubro para quem quiser conferir. O principal objetivo do SP Gastronomia é envolver a sociedade em uma grande celebração da identidade e da diversidade culinária de São Paulo. Além de promover a integração entre produtores, chefes e restaurantes. A gastronomia é uma maneira de demonstrar a identidade de um povo. E o estado de São Paulo é um estado que acolhe as culturas do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Aqui você encontra ingredientes, cozinhas e restaurantes. Eu falo, a gente pode dar uma volta ao mundo sem pegar um avião. Um projeto que realmente tem sido destaque a cada edição. Sejusque itinerante Marília Cidadã. Décima segunda edição marcada para esse sábado na antiga estação ferroviária. Envolvendo o Sejusque e outros parceiros importantes, levando muita informação, utilidade pública e a cidadania da prática. Nosso convidado, José Pereira Júnior, escrevente técnico do Sejusque Marília. Júnior, boa noite. Boa noite, Zé. Obrigado pela oportunidade para divulgar aqui o Sejusque. Lembrando, é a décima segunda edição do Sejusque itinerante, que ocorrerá agora no próximo sábado, dia 5 de outubro, ali na antiga estação ferroviária, das 9 da manhã até as 16 horas. O Sejusque itinerante levará gratuitamente à população orientações jurídicas. Então, nós temos lá junto, vai ter o pessoal da Defensoria, a equipe do Sejusque, todinho com seus conciliadores, o Procon, a Unimar, Ministério Público Federal, levando orientação jurídica para a população e os demais parceiros nossos, que é a Unimar, Prefeitura, com saúde, lazer, cultura. À tarde, nós celebraremos o casamento coletivo com 17 casais que fizeram a inscrição anteriormente. Então, vai ser um evento para toda a família. E é uma realidade. A cada edição, a procura maior e tem dado ótimo resultado na prática, não, Júnior? Correto, Zé. Cada dia maior a procura, o Sejusque está sendo... A gente sempre divulgando o serviço do Sejusque, que é orientação jurídica para a população. Ali ela pode procurar seus direitos, como direito de família, código de defesa do consumidor, um acidente de trânsito, uma renegociação de dívida. Todo aspecto cível o Sejusque pode resolver com a população, com seus conciliadores. A procura jurídica realmente é muito grande, não, Júnior? Sim, é grande. Por isso que nós idealizamos o Sejusque itinerante, que é para levar o cartório até a mais próxima população. Então, nós pegamos num lugar bem movimentado, que é ali na 9 de julho, antiga estação ferroviária, junto com o pessoal que está tomando conta ali da estação, remodelando tudo. Então, nós vamos levar toda a equipe, nossos parceiros lá, para dar esse serviço gratuito à população, que vai ter diversas áreas, né? Igual eu falei, cultura, vai ter dança lá, o pessoal vai estar expondo. Muita gente vai estar ali prestigiando e aproveitando e tirando suas dúvidas. A área da saúde, a Unimar, a defensoria, o Ministério Público, está todo mundo lá e todo mundo convidado a participar. E não é fácil montar essa estrutura. Tem que haver um planejamento muito bem traçado e depois executado. É isso? Isso, esse projeto, o Sejusk Itinerante, a gente está há mais ou menos uns 60 dias correndo atrás, né? Os parceiros, vendo quem pode ajudar, porque como é um serviço totalmente gratuito, então vai dar boa vontade, disponibilidade das pessoas, né? E ceder aquele espaço para o próximo, levando toda essa gama de serviços voluntária à população que é prestigial. Sejusk Marília já foi premiado por esse projeto, falando sobre isso. Correto. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, premiou o Sejusk de Marília, mais a Unimar e o MPF, pela iniciativa de ser o primeiro Sejusk a sair de dentro dos cartórios e até a população. O Sejusk Itinerante foi premiado. E realmente dá o resultado, não, Júlio? Sim, é bem contagioso. Sempre tem mais e mais parceiros querendo nos ajudar, porque é bem gratificante, Zé, você levar um pouquinho do seu conhecimento para o próximo. Procura é muito grande, o pessoal sempre tem dúvida, é gostoso você poder tirar aquela pulguinha atrás da orelha que a pessoa tem, né? Vai lá, tira, tem saúde, o pessoal do judiciário, tem tudo quanto é tipo de serviço, vai ter sábado agora na estação ferroviária. E já foi executado também com sucesso na micro região de Marília, falando sobre isso também. Sim, nós já fomos para a Veracruz, nós fomos para o distrito de Rosália, distrito de Pátria e Nóbrega, nós fomos até o município de Ocauçu também, levando casamento coletivo, todos esses serviços que a gente vai oferecer aqui em Marília também já foi para a região. Casamento coletivo sempre é uma atração. Você já disse, serão 17 casais. Para que esses casais estejam liberados para o casamento, como é o processo, Júlio? Então, como a gente, todos os feijos que itineram, a gente faz o casamento coletivo, né? Que é uma procura muito grande, né? O pessoal sempre querendo casar. E há um mês, nós estávamos lá, nesse mesmo local, ali na estação, divulgando o casamento. Porque tem que ser com 20 dias com antecedência, por causa dos proclames, a documentação, a papelada. Muitos acham que é só chegar lá e casar. E não, então tem todo um processo, né? De levantar documento para poder fazer o casamento. Então, os que vão participar da cerimônia sábado já foram selecionados há um mês atrás. E muitos ligam perguntando, dá tempo ainda? Nesse evento não vai dar mais. Então, provavelmente, agora só o ano que vem, nós vamos fazer outro Sejusque itinerante. Com certeza, o casamento coletivo. Agora, falando sobre as atividades do Sejusque, que funciona na Unimar, Universidade de Marília. Também sucesso absoluto. Falando como está a procura e o Sejusque está apto para a solução, o entendimento, em quais áreas? Você comenta. Isso, o Sejusque, ele está instalado hoje dentro da Unimar, né? A Unimar é uma grande parceira nossa, como a Prefeitura de Marília. Então, a Unimar cedeu o espaço. A gente fica no Bloco 6, que é ao lado da biblioteca. A gente trabalha de segunda a sexta-feira, né? Das 9 da manhã até as 5. Quem tiver algum problema com a justiça relacionada, um exemplo. A gente faz divórcio, a gente faz a guarda de criança, pensão alimentícia, visita. A gente faz a partilha de bens, né? Relacionados a sua casa de família. Acidente de trânsito. Você tem uma negociação com um banco, com uma loja. Pode procurar o Sejusque, a gente dá toda a orientação. Se a gente vê que dá para fazer, a gente marca uma audiência de conciliação, chama outra parte. Com a ajuda do conciliador, que é capacitado pelo Tribunal de Justiça, é feita uma audiência. Se der um acordo, esse é um título executivo homologado por um juiz de direito. Mais algum destaque, Sejusque itinerante, 12ª edição, neste sábado? Então, aproveito o espaço e convidar toda a população, das 9 da manhã até as 4 da tarde, na antiga estação ferroviária de Marília, que fica logo ali ao lado do camelódromo, aqui em Marília, no centro. Muito bem, você está convidado. Obrigado, Júnior. Parabéns ao Sejusque e seus parceiros por esse ótimo trabalho. Bem, o Brasil é um campeão no acesso ao WhatsApp. Sem dúvida alguma, um campeão mundial. Mas alguns problemas surgiram aqui no país. Por isso, uma medida drástica foi tomada. Você confere. O uso de robôs, o envio em massa de mensagens, a disseminação de fake news e de discursos de ódio foram os motivos que levaram o WhatsApp a banir mais de 1,5 milhão de contas brasileiras, de outubro do ano passado até o final deste mês. Esta ação do aplicativo de mensagens começou antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, quando houve um pico de contas banidas. Havia propaganda a favor do então candidato e hoje presidente, Jair Bolsonaro, e informações falsas a respeito de adversários dele. Há contas que foram excluídas para sempre e outras por tempo determinado. Em nota, a assessoria de imprensa do WhatsApp disse que não vai comentar os dados, que foram baseados em cálculos estimados pelos jornalistas do UOL com base em posicionamentos públicos do próprio aplicativo. Neste mesmo período, em todo o mundo, o aplicativo cancelou mais de 22 milhões de contas. Em fevereiro deste ano, o WhatsApp lançou um documento oficial sobre o combate a mensagens em massa e comportamentos automatizados. No comunicado, diz que enquanto houver tentativas de abuso do serviço, haverá avanços nas operações para manter a plataforma segura. É, e é preciso ter cuidado com a internet mesmo. A internet é plenamente positiva, só que tem alguns problemas sérios, alguns abusos que geram a desconfiança da população. Eles são alunos de MBA online. Hoje, o desafio foi criar uma solução tecnológica para uma rede do varejo atender melhor os clientes. A tecnologia veio para facilitar a vida. Se a gente quer avançar cada vez mais, a tecnologia está aí do nosso lado para promover isso. Mas nem todo mundo pensa assim. A terceira edição da pesquisa sobre confiança digital mostra que os brasileiros estão mais desconfiados em relação à tecnologia. Numa escala de 1 a 5, o índice de confiança ficou em 3,22. Para os autores da pesquisa, os escândalos envolvendo o uso de dados, as notícias falsas e os vazamentos de informações podem ter influenciado esse resultado. E a desconfiança é maior entre os mais jovens. Eu vejo isso como um lado positivo também, de você ter uma preocupação com o que você está fazendo. O levantamento chama atenção para o fato de que os jovens estão mais ansiosos e com medo de perder o emprego por causa da tecnologia. Por isso que nós, jovens, também estamos procurando nos profissionalizar bastante, né? Bastante, fazer uma graduação, uma pausa. A pesquisa mostrou ainda que 34% dos jovens simplesmente abandonaram as redes sociais e pelo menos 6 em cada 10, como eles dizem, resolveram dar um tempo. A tensão e a polarização política não foram os únicos motivos que levaram a esse afastamento. Quanto mais tempo eu passo, parece que mais lerdo eu fico, menos eu presto atenção nas coisas. O amadurecimento desse público com relação ao uso da tecnologia traz esse maior cuidado com possíveis riscos que eles vão encontrar, mas sem dúvida nenhuma, a médio prazo, isso pode ser positivo para trazer um uso mais consciente, mais responsável também. Está aí. É preciso realmente atenção, cuidado e bom senso para utilizar, é claro, a internet. Destaques no momento. Cartórios vão informar transações suspeitas. A medida visa combater corrupção e lavagem de dinheiro. Recall, pendente, agora virá no documento do carro, hein? Dematran vai repassar a emissão do aviso do risco através do processo eletrônico. O visto virá por aplicativo. A gente tem comentado aqui, toda semana tem convocação para recall em razão de problemas, defeitos nos veículos de todas as montadoras. No ano passado foram 3 milhões de proprietários convocados, 1 milhão e meio atendendo. E a outra metade, os carros com defeito, trazendo aí risco no trânsito. Por isso, a novidade recall, pendente, agora virá no documento do veículo e o Denatran vai passar a emitir aviso de risco através de processo eletrônico. E a gente continua com a campanha para estimular a doação de órgãos. E um parceiro muito importante tem sido a Força Aérea Brasileira. Hoje foi um dia de muita emoção. A hora que o telefone tocou na minha casa, dizendo que tinha chegado o coração para ela, eu sei que vocês já estavam trabalhando. Então, muito obrigada. A Força Aérea Brasileira sempre fez o trabalho de transporte de órgãos. Mas desde 2017, passou a disponibilizar 24 horas, uma aeronave e 10 tripulantes exclusivamente para o transporte de órgãos. Do início do ano até o último dia 25 de setembro, a FAB foi responsável pelo transporte de 121 órgãos para transplantes. A gente realmente sente o dever cumprido, né? Acho que uma vida foi salva com o nosso esforço e o nosso trabalho. Era um terror a minha vida, né? Hoje eu estou feliz, hoje ando, já trabalho, já posso correr, já posso jogar, praticar esporte, né? O trabalho integrado entre as equipes e agilidade no processo de transporte são fundamentais para salvar vidas. Isso porque todo órgão captado possui um período que pode ficar sem a circulação sanguínea. O coração é o órgão que tem o menor tempo, 4 horas. Já os rins podem ficar até 48 horas sem serem ligados. Por isso, a maioria dos transportes de órgãos são feitos nesse liajete, que tem autonomia e capacidade de deslocamento rápido. A gente tem muito pouco tempo para poder deslocar as equipes, às vezes, deslocar os nossos meios para poder atender esse transporte. Como o dia era de emoção, eu também me emocionei ao reencontrar a pequena Alícia, que hoje, aos 10 anos, carrega no peito um coração que ganhou quando tinha 2 anos. E na época, eu registrei a felicidade do presente recebido. Eu queria agradecer a família que doou meu coraçãozinho. É muita gratidão por essas pessoas que estão aqui, cada um colaborou um pouquinho para que ela tivesse um novo órgão. Doe órgão salve vidas. E aí A CIDADE NO BRASIL